E o edital do concurso do INSS não foi publicado ainda, mas o pessoal está preocupado já com os locais de prova. Onde eu vou ter que ir para fazer prova? Porque isso impacta hospedagem, transporte, para muita, muita, muita gente. E nesse vídeo eu vou falar para você que já existe a definição de onde as provas serão aplicadas. Para isso, eu, professor Carlos André, o mentor para concursos públicos com mais experiência em torno do Brasil, há 24 anos preparo candidatos a concursos públicos, no INSS já provei diversos primeiros lugares, mais de 15 primeiros lugares em concursos do INSS. Vou trazer para você aqui esta informação. Mas antes eu quero convidar você, primeiro, a me seguir no Instagram, né? Arroba prof.carlos.andré. Lá eu sempre posto muitas informações, essa informação eu já tinha postado lá no Instagram. E se você ainda não está inscrito nesse canal, acompanhe muitas informações sobre o concurso do INSS aqui. Então, ó, se inscreve no canal, ativa as notificações no sininho para você poder receber tudo. E para falar diretamente comigo, eu vou te dar um contato no WhatsApp. Meu WhatsApp pessoal, ó, 41-999-6921-29. Manda uma mensagem para mim e me diz o seu nome, a sua cidade, o concurso e o cargo que você quer, porque eu recebo muitas mensagens, e diz que você viu no YouTube. Porque aí eu posso passar esse slide aqui e vou te passar também outras surpresas que eu vou falar ao longo do vídeo. Pede para mim que eu vou mandar para você. Muito bem. Senhoras e senhores. Temos um concurso do INSS autorizado, portaria de junho, dando seis meses para o edital ser publicado. Ainda não foi publicado. Estamos aqui na metade de agosto e não foi sequer ainda escolhida a banca, né? Olha, muita gente, mas muita gente mesmo, aposta e diz que será a Fundação Getúlio Vargas. E que a Fundação Getúlio Vargas está buscando locais para fazer o concurso no dia 15 de janeiro. Eu acho que é 15 de janeiro, né? Mas isso ainda é achismo. Não existe ainda a contratação oficial. Depois que sair a contratação oficial da Fundação Getúlio Vargas, ainda vai levar uns 30 dias até publicar o edital. E na publicação do edital é que vai estar definida a data da prova. Mas, voltando aqui na nossa conversa, né? Onde as provas serão aplicadas? Isso já foi definido. O próprio INSS já divulgou oficialmente que os locais em que as provas devem ser aplicadas, né? Isso está, inclusive, no projeto básico, né? Da proposta de licitação para a contratação da banca. A banca tem que saber onde ela vai ser obrigada a aplicar as provas. E no projeto básico, já falava que as provas seriam aplicadas nas 97 gerências executivas do INSS. Então, a definição dos locais de prova está atrelado nas cidades em que o INSS tem gerências executivas. Eu vou mostrar cada cidade nos estados para você. Mas eu preciso fazer uma ressalva antes, que eu fiz ontem para a minha turma de mentoria. Essa pergunta chegou, né? Se você, inclusive, quiser ser preparado pela mentoria, né? Que vai levar você a revisar todo o conteúdo do edital duas vezes em três meses. Você vai ver todo o programa com planejamento diário, com metas, com caderno de questões semanal, com material, videoaula, apostila, reunião, olho no olho comigo, em que eu vou analisar o seu desempenho e vou redirecionar o seu estudo, simulados semanais, grupo de alunos VIP que compartilham experiências. Se você quer participar da minha mentoria, então, eu vou deixar um link aqui na descrição do grupo. É o link para você poder pegar informações sobre a mentoria do INSS. Nós já temos cinco turmas de mentoria do INSS e o pessoal adora, ama, ama, ama. Manda mensagem para mim no WhatsApp que eu te mando lá as impressões do pessoal. Mas eu preciso esclarecer para vocês que esses locais de prova que eu vou informar para vocês, que eu informei na mentoria, foi por isso que eu puxei a história da mentoria, não são os locais em que haverá vagas e muito menos você será obrigado a concorrer às vagas onde você está fazendo prova, ou seja, você vai poder fazer prova numa cidade, mas concorrer a uma vaga numa agência do INSS que está em outra cidade, tá? Até porque vocês vão ver que as gerências executivas, elas estão alocadas nas grandes cidades de cada estado. E o INSS tem uma característica de capilaridade, ou seja, existem agências em muitas cidades pequenininhas. Eu já gravei outros vídeos, você que se inscreveu no canal, dá uma maratonada aqui, porque eu já gravei outros vídeos falando sobre notas de corte diferente. Você pode se inscrever numa cidade, no último concurso, em que a nota de corte foi 75 e teve cidade que a nota de corte foi 104. Deu 30 pontos de diferença de uma cidade para outra. Então, atenção para a sua escolha de cidades, nota de corte, né? Então, se você quiser saber informações sobre isso, manda o WhatsApp para mim. Mas, olha só, então, vamos falar aqui rapidamente, eu vou mencionar para você rapidamente aqui, né? Depois, se você me pedir para o WhatsApp, eu te mando o slide com o nome das cidades. Mas, ó, não está relacionado às vagas. Então, por exemplo, no Acre, as provas serão aplicadas apenas em Rio Branco. Não quer dizer que todas as vagas no Acre serão no Rio Branco, sequer que haverá vagas no Rio Branco, em Rio Branco. Podem ser em outras cidades do estado do Acre. Então, a gerência executiva de Rio Branco vai decidir onde serão alocadas as vagas, né? No estado do Acre, tá? Mas você, todo mundo do Acre, vai ter que fazer prova apenas em Rio Branco, ok? Vamos lá passar rapidamente agora os outros estados, ó. Na sequência, Alagoas, Maceió, Amazonas, Manaus e Tefé, Amapá e Macapá. Daí, várias cidades, Barreira, Feira de Santana, Itabuna, Juazeiro, Salvador, Santo Antônio de Jesus e Vitória da Conquista. Você vai ver no Ceará, três cidades, Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. Você vai ter no Distrito Federal, só lá em Brasília. Espírito Santo, só em Vitória. Você vai ter em Goiás, Anápolis e Goiânia. Você vai ter no Maranhão, duas cidades, Imperatriz e São Luís. Minas Gerais, olha, uma das maiores, um dos maiores polos do INSS. Vai ter prova em Barbacena, Belo Horizonte, Contagem, Alantina, Divinópolis, Governador Valdadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Ouro Preto, Poço de Calde, Estrela, Filotônio, Uberaba, Uberlândia e Varginha. Minas Gerais tem muita coisa, hein? Mato Grosso do Sul, Campo Grande e Dourados. Mato Grosso, Cuiabá e Sinop. Pará, Belém, Marabá e Santarém. Em três cidades no Pará. Paraíba, Campina Grande e João Pessoa. Pernambuco, Caruaru, Guarunhos, Garanhus, Petrolina e Recife. Piauí, só em Teresina. Paraná, Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa. Rio de Janeiro, Campo de Goitacás, Duque de Caxias, Niterói, Petrópolis. Rio de Janeiro, né? Capital. E Volta Redonda. Rio Grande do Norte, Mossoró e Natal. Rondônia, só Porto Velho. Roraima, só Boa Vista. E aí, Rio Grande do Sul, ó. Canoas, Caxias do Sul, Ijuí, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria e Uruguaiana. Sergipe, só em Aracaju. E em São Paulo, né? Um monte também. São Paulo e Minas Gerais, a maior quantidade de locais de prova, provavelmente também a maior quantidade de vagas no concurso será para São Paulo e Minas Gerais. Aracatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, Jundiaí, Marília, Osasco, Piracicaba, Centro de São Paulo, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, né? São Bernardo do Campo, São José da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba e Taubaté. Para fechar, nós tínhamos ali Tocantins, que é a cidade de Palmas, né? Ok? Mas eu volto a dizer, se você não guardou tudo, você pode voltar o vídeo, pode ver, ou pede para mim o slide com o nome de todas as cidades aí, para a gente poder ver. Ah, não, faltou Santa Catarina também. Olha lá, faltou Santa Catarina, bem lembrado. Blumenau, Chapecó, Cris Gilma, Florianópolis e Joinville. Acabou, foi a última, né? Eram tantos que eu acabei esquecendo. Se você quiser, pede o slide para mim e eu mando para você. Agora, para você que ficou até aqui, eu quero dizer o seguinte. Se você mandar um WhatsApp para mim, ou um direct no Instagram, manda um direct no Instagram para mim, que eu vou mandar para você um vadimecum. Sabe o que é vadimecum? É apostila com todas as leis que caem no concurso do NSS. Não é português, matemática e informática, mas leis do direito constitucional, leis do direito administrativo, leis do direito previdenciário, leis de ética, apostila, gratuita, PDF para você. Pede para mim no WhatsApp que eu mando. Vou mandar para você também o último edital da prova de 2016. A última prova comentada. Vou mandar para você também. Pede para mim no WhatsApp ou no direct do Instagram e eu mando a você. Mas, ó, para eu te dar esses presentes, tu tem que me dar ajuda. Manda para mim uma foto que tu curtiu o vídeo, que tu se inscreveu no canal, tu deu aquela força para o CA e o CA deu aquela força para tu. Maneiro, e se você quer participar da mentoria, últimas vagas. Vai começar agora nossa última turma preparatória para o INSS. Mentoria com encontros comigo, material, videoaula, tudo, tudo, tudo. Simulados semanais, listas de questões, reuniões de orientação, de tira dúvida. A melhor mentoria do país. Com o mentor mais experiente. Ninguém que você viu até hoje tem 24 anos de preparação no concurso do INSS, ok? Espero mais uma vez que você curta esse vídeo, se inscreve no canal e eu te encontro no próximo vídeo. Um abraço!